O Ministério do Meio Ambiente começa a distribuir em todo o país kits com publicações para mais de 280 salas verdes, espaços de acesso a informações socioambientais. Voltamos ao vivo com o repórter Adilson Mastelari, que tem as informações. Boa noite, Adilson. Débora, esse kit do Ministério do Meio Ambiente contém 59 livros editados recentemente por diversas áreas do Ministério do Meio Ambiente, incluindo as entidades vinculadas como o IBAMA, o ICMBio, que é o Instituto Chico Mendes e também a Agência Nacional de Águas, entre outras autarquias. E para falar mais sobre isso, eu vou conversar agora com o Nilo Sérgio de Melo Diniz, que é o Diretor de Educação Ambiental do Ministério do Meio Ambiente. Bom, como é que funcionam as salas verdes e quantas existem hoje no país? No total são 316 salas verdes em todo o país e nessa primeira remessa de kits que estão sendo enviados, vamos endereçar 284 salas inicialmente. As salas verdes são centros de referência de informação e formação ambiental. Na verdade, são instituições locais, prefeituras, escolas, ONGs, que pleiteiam do Ministério do Meio Ambiente a instalação de biblioteca, mas também de um centro de referência para a comunidade sobre educação ambiental e informações ambientais em geral. As salas verdes foram criadas há mais de 10 anos já? Sim, elas foram criadas desde 2000 que existem salas verdes, no início como bibliotecas, mas depois de 2002 passaram a se organizar como espaços também de organização da comunidade, de reunião, de exibição de filmes, vídeos, e aí se tornando então um espaço de referência local das ações da política ambiental do Programa Nacional de Educação Ambiental que é dirigido pelo MMA, pelo Ministério do Meio Ambiente e o Ministério da Educação. O objetivo é a educação ambiental? O objetivo é cada vez mais sensibilizar as comunidades locais e aproveitar os agentes locais preocupados com a qualidade de vida para que se informem mais, preparem melhor as comunidades para as mudanças que nós precisamos do ponto de vista socioambiental do nosso país. Muito obrigado pelas informações e pela participação na NBR Notícias.